E aí a gente entra num ponto agora que é falar essa diferença que a gente até iniciou um pouquinho, falando entre as provas principais e provas secundárias, você costuma chamar de prova A, prova B, e a gente fala muito isso também para os atletas no Clube Corrida Perfeita e eles seguem essa orientação de que por mais que existam essas provas intermediárias, quando pedem um treino lá para a gente na plataforma, vislumbre um ciclo maior, eu quero chegar aonde? Nos próximos 3 meses ou 4 meses, por exemplo, numa meia, ele vai se preparando para isso e se surge uma possibilidade de uma prova, ele encaixa no treinamento, a gente vê vários atletas percebendo a evolução nessas pequenas provas, a gente teve até um exemplo recente antes da gravação do Gustavo lá do Sul, até um abraço para ele, ele está se preparando para uma ultramaratona de mais de 50km, eu não lembro a distância exata agora, que ocorre em fevereiro, e agora em dezembro ele foi para um 42K e fez um baita tempo, no meio do planejamento da prova dele, ele não estava focado especificamente naquela prova, mas encaixou e tendo uma visão de médio prazo, desde quando ele entrou no clube ele já estava visando essa prova de ultramaratona, então é muito interessante essa questão de pensar, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, de qual a melhor forma de pensar entre as provas principais ao longo do ano e depois encaixando essas secundárias. Não, você vai entender que prova é treino, tem prova que é treino, esse que é o grande ponto, o que eu quero dentro dessa prova, é bater recorde, é ser mais rápido para os 10km, ou é entender que eu estou trabalhando um volume para esse ponto mais a frente, é trabalhando o ritmo para essa prova mais a frente, é você parar de encarar que toda prova é para a morte, que é para baixar tempo, é RP em toda prova, não, entender que cada prova tem a sua função, vamos treinar dessa forma. E às vezes pode acontecer, inclusive. Pode acontecer, tranquilamente, mas vai depender muito, mas você não tem que buscar isso, você tem que saber o que você está buscando em cada prova, pode atrapalhar às vezes várias provas, porque é um fator psicológico também, pô, você vai ter aquela prova que você não vai correr rápido, você vai ter aquele cara passando e você dá aquela esticadinha, você vai fazer mais força do que você deveria fazer para o treino, então acaba que pode atrapalhar, se o cara não tiver a mente para isso, para saber. Você está sempre abrindo possibilidades para você furar o planejado do treino, né? Sim. Se o treinador mandou você fazer zona 2 lá, tranquilo, sem muito esforço, aí vai para a prova... Aí mete um Z4 lá para a morte que não era para ser realizado, porque você acaba tendo que descansar mais do que não era para você descansar, para você poder se recuperar e não se lesionar. Lembrando que atleta lesionada não treina, então você tem que cuidar disso tudo, por isso que é interessante você planejar o quanto que você vai estressar o seu corpo, para poder planejar o quanto você tem que descansar o seu corpo. Isso tudo dentro de um macro, vai atingir um momento, pô, o Gustavo quer fazer os 50km dele, ele está atingindo um certo nível que ele talvez não tenha atingido nunca na vida dele. E nesse momento, no meio do caminho, ele já está preparado mais do que na vida dele. Vai fazer uns 10km que é treino, já bate o recorde, entende? Mas se ele buscar daqui, porra, bati o recorde, mas eu quero um pouco mais, aí já quer bater o recorde de novo, isso pode complicar o ponto final, que é atingir a meta lá dos 50km. É não tirar o olho do objetivo principal, né? Não. Por mais que você esteja conquistando coisas novas no meio do caminho, o foco no principal, né? Tchau, tchau.